Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, você está no canal Barban Tech, para quem não me conhece, eu sou o Barban, muito prazer, e se você já faz parte aqui da nossa turma, seja muito bem-vindo de volta, hoje pessoal, eu estou trazendo um vlog aqui para o canal, que é da nossa série de combo fala mais joga, caso você não saiba como é que essa série funciona, eu já vou te explicar, lembrando, caso você faça parte aqui da nossa turma, seja muito bem-vindo, eu posto vídeo todo final de semana, caso o nome da manhã, se inscreve no canal, ative o sino das notificações, que vai fazer parte aqui da nossa turma, beleza? Bom pessoal, primeiramente, vamos explicar do que consiste essa série e como funciona, essa série, eu faço mais para a interação de vocês, mas eu não me importo muito com visualizações, essas coisas assim, até porque, né, eu acho tudo bem, bom, é, Essa série é mais um, tipo, pergunta e resposta, vocês me perguntam qualquer coisa, relacionada a mim, ou canal, enfim, se vocês quiserem, eu respondo, durante uma gameplay de algum jogo, é o nome, combo, fala, mas joga, ou se vocês preferirem, responde, mas joga, e bom, é, primeiramente, antes de eu, é, falar aqui das perguntas de vocês, Talvez, vocês, é, vocês podem sugerir também, o que que eu vou estar jogando, nessa, nesse vídeo, tá, futuramente, talvez eu trago uma live, dependendo do feedback, do interesse de vocês, tá, Então, já deixa nos comentários, desse vídeo aqui, a sua pergunta, comentário, e a outra, você deixa qual jogo você gostaria que eu jogasse durante esse vídeo, tá, Se, em algum momento, você vier, neste vídeo aqui, os comentários, estiverem desativados, é, 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 porque eu já escolhi as perguntas, e aí, sua pergunta vai ficar pro próximo vídeo, beleza, Beleza, então, já deixa aí nos comentários, a sua pergunta, e o jogo que você quer que eu jogue, beleza, eu vou escolher aí, o que eu achar interessante, e, o, vocês podem pedir, salve, mas, por favor, Seja uma pergunta, e no final, manda salve, beleza, esse tipo de vídeo, eu vou estar postando, uma vez por mês, como, eu já postei um, começo desse mês, Agora, é, eu já tô postando agora, no final do mês, esse vídeo aqui, você vai estar vendo, no domingo, tá, não sei quando você vai estar, é, assistindo, mas, eu postei ele, no domingo, tá, Então, é, pra dar tempo de vocês, perguntarem, eu colher as perguntas, e tudo mais, tá, então, uma vez por mês, é, esse vídeo, vai sair na outra semana, beleza, galera, então, espero sua participação, a sua contribuição, Muito obrigado, por assistir até o final, você é demais, até a próxima, tchau!